Música Buenos dias, gauchada do Rio Grande, paisanos de todo o Brasil Estão desensiliando aqui na porta do Rancho do Nego Velho Ainda temos a visita hoje numa cantoria do Marco Aurélio Repentista, cantador, bolicheiro Me despacha Uma pura otemperada Que aí vem os negovel Negoela bem afinada Este é o Galpão Nativo chegando em sua morada Música Te lembra daquela canha que te encomendei no povo, meu compadre No dia que se encontremos Faz de um jeito bem variado O bucha fica, o carambola, meu compadre Quando até nós acertemos O inverno tá rigoroso e eu já tô meio nervoso E preciso me esquentar O gompeão gole de canha e o naco de pão O companha que o calorão vai pegar O gompeão gole de canha e o naco de pão O companha que o calorão vai pegar Me traz a garrafa cheia, meu compadre Pode ser daquela pura otemperada Enquanto a canha não chega Vou lidar com a minha negra que tá quase carangada Me traz a garrafa cheia, meu compadre Pode ser daquela pura otemperada Enquanto a canhada chega, vou lidar com a minha nega que tá quase encarangada Já botei lenha no fogo, botei pra Deus cachorro, meu compadre Pois é igual, nunca se viu Minha mulher tá bem louca, não quer nem lavar a louça Meu compadre, o ouro está tremendo de frio Meu pijama acendido, me vou pra cama pra BTV namorar Mas antes vou honrar minha fama, me traz a minha decanha, quando devo ter paga Antes vou honrar minha fama, me traz a minha decanha, quando devo ter paga Mentre essa garrafa cheia, meu compadre, pode ser daquela pura temperada Enquanto a canhada chega, vou lidar com a minha nega que tá quase encarangada Mentre essa garrafa cheia, meu compadre, pode ser daquela pura temperada Enquanto a canhada chega, vou lidar com a minha nega que tá quase encarangada Me traz a garrafa cheia, meu compadre Pode ser daquela pura ou temperada Enquanto a canha não chega, vou lida com a minha nega que tá quase carangada Me traz a garrafa cheia, meu compadre Pode ser daquela pura ou temperada Enquanto a canha não chega, vou lida com a minha nega que tá quase carangada Enquanto a canha não chega, vou lida com a minha nega que tá quase carangada Enquanto a canha não chega, vou lida com a minha nega que tá quase carangada Pura ou temperada Imagina o churrasquinho ali na brasa Vem de velho e vai lá com ali um limão Bota ali uma purida, uma esmagada com açúcar ou com mel Não tem quem não gosta Diríamos que é a bebida oficial do brasileiro E nós gaúchos aqui quando tá frio A gente pega um meio liso daquilo e dá um golpe Vai espantar o frio Quanta calor é pra se alegrar mesmo Tem Gurizada, criaram esse grupo os negros velho Elmer na gaita O parceiro ali no violão é o Carlos Vai confirmando porque eu acho que conheço Carlos Augusto eu acho que já viu Já nos vimos né E quem é que está lá na bateção lá Rodrigo Henrique Um dos maiores bateristas do Rio Grande do Sul Tem uma clave de solo velho, campeira do rato ali de chimaco Ele tava escondido aí no Rio Grande Tá bonito E ainda meu parceirão aqui à minha esquerda É co-autor da música ou não? Sim, sim Porque eu achei linda essa música hein Ele na verdade Imagina o cara se chamar Zé Dedão hein Ele na verdade que é o Que faz a cachaça Ah é? Na verdade a inspiração dessa música veio no inverno rigoroso Aquele junho, julho, te lembra? Sim, claro Tava frio E uns amigos nossos inventaram de tomar uma cachaçinha dessa temperada Que eu fazia só pra deixar na estante lá Sim, só pra enfeite Que a gente faz pra deixar no enfeite E aí uns descobriram e secaram uns oito litros que eu tinha lá Maravilha, só oito litros Aí onde o parceiro manda uma mensagem Maravilha, mas tu tem que fazer mais uma daquelas temperadas Se não tiver tu manda pura mesmo E aí começou o joguinho lá Eu mandava uma... Mas a música ficou linda, linda demais Vocês já gravaram ela? Tão lançando? Nós estamos trabalhando aí um EP Um EP que o Carlin chama Não conhece as coisas aí? O que é EP? Fala aí, Carlin, fala do EP pra eles Vão ser quatro músicas lançadas nesse CD E é EP? Isso aí, são as músicas que a gente vai cantar aqui no teu programa Uma maravilha, rapaz Porque eu sei que todos aqui tem carreira Tu já tem uma carreira extensa já de alguns anos na estrada É, aqui todo mundo já tocou baile Todo mundo já madrinhou vários artistas do Rio Grande O Helmer tá com um projeto também, dando aula Ah, sim Com a fábrica de gaiteiros Isso, na Loba do Pinheiro, no CPCA Já faz três anos que eu tô lá com a turma O Feio Lucero Mandou um abraço pra ele, deve estar assistindo Agora tem que informar como é que as pessoas encaminham lá Alunos, crianças, quem tiver interesse de tocar cordeira, né? Isso, o pessoal pode chegar na Loba do Pinheiro Na Parada 10, aqui em Porto Alegre E aí a gente faz a inscrição lá Gurizada, não tem custo nenhum É só chegar lá e se inscrever Mandou um abraço também pro Borghetti, nosso mestre maior Tem algum site, e-mail ou rede social pra também Tem, tem o site da fábrica de gaiteiros, né? Tem também a nossa página ali do fábrica de gaiteiros Barra CPCA Que é o projeto do Renato Borghetti Maravilhoso Sucesso total Maravilha E agora escolheram uma canção Que vocês iam fazer Por final, mas resolveu fazer agora Moça do Interior Que é a parceria dos três também Também Só no direito autoral, é Deus o livre Moça do Interior Tem uma moça que eu conheci outro dia É coisa linda, tão bonita uma flor Ela me disse que é moça lá de fora Por isso acha que a capital é um horror Falei pra ela, já tô ficando curioso Pra conhecer melhor a vida desta flor Pedi que ela me levasse lá pra fora Pra me mostrar o quanto é lindo o interior Pedi que ela me levasse lá pra fora Pra me mostrar como é lindo o interior Moça bonita Que linda a flor Eu tô bem interessado em conhecer teu interior Moça bonita Tô indo agora Eu vou lá pro interior Pra ver tuas coisas de fora Moça bonita Que linda a flor Eu tô bem interessado em conhecer teu interior Moça bonita Tô indo agora Eu vou lá pro interior Pra ver tuas coisas de fora Tem uma moça que eu conheci outro dia É tão bonita, coisa linda, um amor Ela me disse que é moça lá de fora Por isso acha a capital um horror Falei pra ela, já tô ficando curioso Pra conhecer melhor a vida desta flor Pedi que ela que me leve lá pra fora Pra me mostrar o quanto é lindo o interior Pedi que ela me levasse lá pra fora Pra me mostrar o quanto é lindo o interior Moça bonita, que linda flor Eu tô bem interessado em conhecer teu interior Moça bonita, tô indo agora Eu vou lá pro interior pra ver tuas coisas de fora Moça bonita, que linda flor Tô bem interessado em conhecer teu interior Moça bonita, tô indo agora Eu vou lá pro interior pra ver tuas coisas de fora Mas que música bem sem vergonha Exê de Deus Quem é o autor sabe como imagina Adivinha Que coisa Imagina eu tô cantando pra moça lá do interior Pai dela Mãe dela aberta no fogão ali fazendo mate Eu fiz uma música pra sua filha É uma barbaridade, sério, rapaz O Gaúcho tem essas picardias assim Moça bonita, como é que é? Moça bonita do interior Tô bem interessado Moça bonita, que linda flor Isso Eu tô muito interessado em conhecer teu interior Certo E depois Moça bonita Moça bonita me leva agora Tô indo agora Eu vou lá pro interior Pra ver tuas coisas de fora Mas que bárbaro Pô, conheceu os campos Conheceu, daqui a pouco ela é fazendeira O homem lá cria filha bem bonita Bem educada e chama Chega o Zé Dedão Zé Dedão aí vai cantar uma música com a nossa filha E aí moça bonita do Moça bonita, que linda flor Eu tô muito interessado em conhecer o teu interior Que é o coração Moça bonita, tô indo agora Tô indo agora Eu vou lá pro interior Eu vou lá pro interior pra ver tuas coisas de fora É aquela paisagem Campeira, assim Com jardins que ela dá de pampa Os cavalos relinchando no barbeiro É uma maravilha Olha aqui o Zé Dedão Foca no Zé Dedão Você tem que levar esse sujeito Pra homenajar alguém no CTG lá do interior Rapaz, por menos do que isso Eles destroncharam um parente meu A laço, uma vez no interior Mas sério Por muito menos do que isso Eu tenho um parente meu Que levou uma soma no bairro Com uma polca de relação E ele disse o seguinte verso Olha Porque geralmente os gaúchos Levam uma aguampa pro baile E ficam tomando aquela pura temperada Na aguampa E aí o verso que o índio disse O seguinte Ó moça Bonita De onde vem Pra onde vai Isso Mostrando a aguampa Isso é um dom Que Deus lhe deu Herança Do seu pai Olha imagina Porque geralmente a gente ganhava Aquela aguampa de herança Da família Vinha escrito o nome da família Ele não conseguiu explicar Que aquilo era poético Ficou no hospital Uns 30 dias Agora o Dedão Vem com esse poema Que vai ficar imortalizado Aqui no galopão O Kalinho vai salvar A safra poética Com o chamamê maravilhoso Que ele tem Eu conheço Os negros velhos Chamamê Do amor A magia do encontro A leveza no olhar Nos fizeram dois em um E nada irá nos separar É por é de outra vida O sentimento A emoção No instante em que eu te vi Bateu mais forte o coração E eu jurei Que nessa vida Te faria mais feliz Que o nosso sonho A dois seria a realidade Que a paixão Que a gente sente Se tornaria amor Eu jurei Que nessa vida Te faria mais feliz Que nosso sonho A dois seria a realidade Que a paixão Que a gente sente Se tornaria amor A magia do encontro A leveza no olhar A leveza no olhar Nos fizeram dois em um E nada irá nos separar É por é de outra vida É por é de outra vida O sentimento A emoção No instante em que eu te vi Bateu mais forte o coração Eu jurei Que nessa vida Que nessa vida Que nessa vida te faria mais feliz Que nosso sonho A dois seria a realidade Que a paixão Que a paixão Que a paixão Que a gente sente Se tornaria amor Hoje é real É um sonho É um sonho Estar contigo Ver o pôr de sol Poema que veio Do céu sem avisar És tudo Meu coração Eu jurei Que nessa vida Te faria mais feliz Que nosso sonho A dois seria a realidade Que a paixão Que a gente sente Se tornaria amor Eu jurei Que nessa vida Te faria mais feliz Que nosso sonho A dois seria a realidade Que a paixão Que a gente sente Se tornaria amor Este chamamento Tá valendo Salvou a lavoura poética Eu já tava vendo assim O gado ir pro brejo Lá e não ter um cavalo Pra buscar O carlinho foi lá E botou uma poesia romântica E tal Os negros velhos Então tão preparando Um CD Tal de EP Esse aí Que vai vir com essas canções Que vocês mostraram Aqui no programa E ainda tem uma canção Que vocês vão cantar pra gente Deixou achar o nome Vai saudade De quem é? É Essa música é letra Do Nildo Jari Borba Alves Tu conhece? É o Naki Um grande guitareiro E cantor aí do Rio Grande Maravilha Qual é o A música Zé Dedão E pra gente contratar Os negros velhos Pra um evento Pra show Pra baile Tem celular Tem rede social Tem e-mail Tem um celular Tem um facebook Então vamos Pode chegar no facebook Os nego velhos Isso Os nego velhos Tem página Tem no youtube Tem o telefone 9651-9601-1409 Pode repetir 9601-1409 Com a 51 Código diária E tem site E-mail Alguma coisa Assim E-mail Osnegoveio NV Arroba Gmail Ponto com Osnegoveio NV Arroba Gmail Ponto com Que maravilha Então agradecendo A participação Maravilhosa Desse grupo Alegre Irreverente Festivo Que você pode levar Para o evento Do seu interior Para o seu CTG Rodeio Baile O que vier Eles estão fazendo E ele se despede Do nosso programa Com uma canção Que está aqui Vai em saudade Mas Depois deste quadro A gente volta Com o nosso convidado Marco Aurelio Com o quadro Coisas de Gaúcho Então Nego velho E depois fica por aí Porque Galpão Nativo Continua Tchê Saudade não tem mais jeito Já fez morada em meu peito E não quer me abandonar Eu rezo todos os dias E essa tal de alegria Não vem me visitar Vai saudade Vai embora por favor Vai saudade Traz de volta o meu amor Vai saudade Vai embora por favor Vai saudade Traz de volta o meu amor Se ela ouvisse agora Este cantador que chora Voltava logo pra mim Não existia tristeza Não existia tristeza E essa dor com certeza Por certo teria fim Vai saudade Vai embora por favor Vai saudade Traz de volta o meu amor Vai saudade Vai saudade Vai embora por favor Vai saudade Traz de volta o meu amor Traz de volta o meu amor Vai, saudade, vai embora, por favor Vai, saudade, traz de volta o meu amor Vai, saudade, vai embora, por favor Vai, saudade, traz de volta o meu amor Vento, cavalo, peão Marcas de cascos no chão Fronteiras em marcação O nosso quadro Coisa de Gaúcho de hoje vai falar um pouquinho sobre a história do Rio Grande do Sul E nós vamos conversar com ela, que é a historiadora, a Carla Renata Gomes Então, nós estamos na exposição O Dia a Dia na Guerra Civil Farroupilha, Sobrevivências Aqui no Memorial do Rio Grande do Sul Essa exposição foi um esforço de várias instituições, com seus acervos Que contribuíram para que, pela primeira vez, objetos do Museu Júlio de Castilhos Do Museu de Comunicação Hipólito da Costa Do Arquivo Histórico e do Museu de História da Medicina Essa exposição, ela tem dois elementos básicos constituintes Um que ela enfatiza o mundo urbano Normalmente, quando nós falamos dos eventos farroupilhas, da Guerra Civil Costumamos enfatizar muito o mundo rural, muito o campo E aqui nós trouxemos o cotidiano vivido por essas pessoas durante o conflito nas cidades Nós temos aqui módulos que falam da participação das mulheres Como jornalistas, como professoras, como escritoras Temos um livro escrito em 1834 de uma mulher na província Nós temos os jornais aqui do período de 1835, 1837, 1840 Que vão mostrar vários anúncios desse cotidiano Por exemplo, fuga de escravos Então, ali nós temos o anúncio de um menino que fugiu com oito anos E aí, então, todo o descritivo de como é que faziam para localizar essas pessoas E aqui, claro, nós selecionamos um de uma criança de oito anos Para mostrar esse detalhe Nós temos a famosa carta de porongos Então, que é, digamos assim, o indicativo de que houve aquele evento que chamamos a traição de porongos Temos os anúncios dos remédios, que remédios eram utilizados Quais eram as doenças mais comuns naquele período, enfim Renata, quanto aos objetos que estão aqui expostos O que que tu poderia, o que que nós vamos aqui ouvir Que tem um pala que pertenceu ao José Picaribaldi E essa lança, por exemplo, que está aqui conosco, vamos mostrar? É um dos poucos elementos de armas que temos aqui na exposição Porque a ideia era enfatizar o mundo urbano Mas ela é emblemática porque constituía o batalhão dos lanceiros negros Então, como essa exposição privilegiava alguns personagens que, em geral, não são muito visíveis Quando se fala de guerra civil As mulheres, os negros agora recuperaram o seu protagonismo Certamente serei censurado por essa forma de orgulho Mas se tiverem que me censurar por alguma coisa Mas não só no evento de porongos Mas com uma força de trabalho também daquele período O que era extremamente importante E nós não podemos desqualificar isso Entre esses elementos, então, nós temos a lança Nós temos o véu de viúva Nós temos o tinteiro também na parte feminina Para evocar a questão do trabalho E temos o pala do Garibaldi O pala do Garibaldi é, enfim, aquela indumentária que nos chama a atenção Porque pertenceu a um estrangeiro que trouxe os seus ideais libertários Para as terras do sul Então, cada elemento desse remetem a essas memórias sobreviventes Dessas pessoas que viveram aquele período E que efetivamente sofreram todas as perdas em função da guerra Porque às vezes comemoramos o evento da farroupilha Sem pensar no custo das vidas No quanto isso custou e foi difícil para essas pessoas A exposição estará aqui durante o período da Feira do Livro No funcionamento da casa, que é de terça a domingo No horário a partir das nove horas da manhã até às seis, sete horas da noite Os negros velhos botaram fogo no rancho aqui Baile velho formado Mas a minha visita agora é numa outra área A área do improviso, da trova Da cantoria feita ali na hora Eu, desde criança, fui fã do Gildo de Freitas Do Tereco Uma escola fantástica Pessoal que pega no ar Está enciliando e o verso está sendo formatado na mesma hora E dessa escola Remanescente de uma escola brilhante Um repentista, cantor, compositor Marco Aurélio Da Querência de Viamão Com seu filho também Marco Aurélio Júnior Vocês vão ver o preciosismo Até porque ele diz que abre o programa de improviso E só ele, a sua mente Sabe a poesia que vai acontecer nesse momento Com vocês, Marco Aurélio Alô, meu povo querido Pra fazer verso é que eu vivo E o carinho de vocês é que me serve de incentivo Não vai ser um show completo É um pequeno aperitivo Aproveitando esse espaço Eu vim mostrar o que eu faço Aqui no Galpão Nativo Aqui no Galpão Nativo Já é um fato sabido Nos shows do Elton Saldanha Eu vou e tenho assistido Pois quem contrata esse moço Tem retorno garantido Reconheço os teus valores E entre tantos cantadores Tu és o meu preferido Tu és o meu preferido E pra cantar eu nasci Ao lado do velho gildo Foi onde eu apareci E eu quero dizer cantando Porque hoje eu percebi Aqui na rede cultura Como me deram abertura Hoje eu vim cantar aqui Se hoje eu vim cantar aqui Saldanha tem um porquê Eu torço por teu sucesso No programa de TV Que expalmente o teu show E redobre o teu cachê Mas agora eu vou parar Porque eu preciso mostrar As letras do meu CD Rapaz, isso tudo acontecendo aqui Ao vivo Ali quem sabe faz na hora O Marco Aurélio Que conheço de longa data Para mostrar pra vocês Como isso nada é planejado E eu agora vou surpreender ele Eu vou solicitar Que ele faça Antes de nós conversarmos Certo Sobre o CD Sobre a família Sobre a carreira Que ele faça um verso Em homenagem Ele não sabe Pra quem eu vou pedir A nossa produtora Aqui na TV Quem manda são as mulheres Nossa produtora Dona Gabriela Quero vir fazer um verso Pra Gabriela Produtora do Galpão Nativo A coisa mais fácil do mundo É saltar uma donzela Que tem um ar de princesa E um andar de cinterela É assim que eu comparo A minha amiga Gabriela Que é uma morena faceira E se ela for solteira Hoje eu me caso com ela Não é solteira É casada Mas está valendo, né? Eu tenho certeza Que ela se sentiu muito homenageada Quanto tempo está já na estrada Quantos CDs Eu estou com inveja Porque ele é da escola Do Gildo de Freita Tem que sacar o sombreiro É a base musical Do canto popular Do sul do país Tu é natural de minha mão E ainda reside ali Estive lá na tua casa Com certeza Ainda moro lá O nome daquele bairro ali Ali é Tarumã Tarumã Tive lá um galpão De luxo Lotado de gente Uma cantoria E eu digo Está aí Uma pessoa que preserva A tradição de reunir amigos Ele me contava pouco E eu queria saber Onde é que era O lugar que se reuniam Os trovadores Não Segundo o Gildo Tereco Pessoal que criou A Trova Gaúcha O Verso Campeiro Ele se reunia em casa É Na verdade o Gildo Naquele tempo Trabalhava de carroça E o Tereco também Ele trabalhava de carroça Trabalhava, claro Vendia o quitando Fazia o carreto Mas depois ele teve um bailão Teve, teve Na verdade os bailões Depois surgiram Que o primeiro bailão Foi churrascaria Gildo de Freitas Que é onde depois O Gildo vendeu para o Recife E é onde surgiu O primeiro bailão Na 54 de Viamão Isso era o que? Começo dos anos 80 70 e poucos? É 77 Por aí Mais ou menos 78 Se não me engano Tu chegaste a gravar Alguma coisa com o Gildo? Claro Gravei Pedidos de um gaúcho Que é uma letra de minha autoria E da qual Foi feito O velório Todo de acordo Com a música Que eu escrevi E ainda consta Lá no túmulo dele Em Viamão A última frase Da minha música Que diz Aqui descansa um gaúcho Que eu roubo a tradição Que bonito Ainda está lá E tu sabe Que nesse segmento De música Eu digo Que eu sou um privilegiado Porque eu venho Teixeirinha Então a música E terminou um verso E terminou o Jaime Fazendo os versos Comigo E tenho essa alegria Tive com o Darcy Fagundes Gravei um disco Com o Darcy Fagundes O grande comunicador Do Rodeio Corina O grande Rodeio Noite de Gala Eu gravei um disco Participando junto com ele E o Darcy Fagundes Um irmão Um amigo Inclusive teve um programa Aqui na TV Exatamente Está aí a história Documental Da Trova Do Canto Gaúcho Marco Aurélio A casa é sua Continua Porque nós vamos projear muito Mas eu quero mais uma música Vamos cantar então Essa canção Que vem agora No CD novo Que é uma canção Do meu amigo Palito Portela Que chama-se Castração a Piala Levantando o cuello Sinuelo Batendo sincero Sobre o pastoreio O mestiço Brasino Vem golpeando O laço Sinchão Meu picaço Atirando Breio Recebei o meu mate Bem de madrugada Comecei a lida No clarear Do dia Num pondão De campo A gritar Com a boiada Pra vir pra mangueira Numa manguebria Duro no Brasil No arisco E ligeiro Atiro Escocheiro Pro meu busco amigo Garrojando a tropa No berro E no coice Arrojado E valente A camperiar Comigo Quem tem pé No braço E armada Pra chucheira Retumbo O cascaço Sobre o tirador Já caia carcado Ao centro Da mangueira Pro fio Da carneadeira No peão Castrador Ao cair da tarde Carrei a cordona E fiz a chorona Ecoar no espaço Depois ensinei Uma égua Lazona E fui pra mangueira Dá um tiro De lanço Levantei o braço E mandei o trançado E a lei O zebu Que já tombou Operando Em poucos segundos Levantou castrado Rebatendo o chifre Saiu Tropicando A cachaça Na guampa Relusa A memória Vai ficar na história O que eu fiz aqui Pede-se o Saldanha Faz pra mim agora Uns versos Pra estância Itacurubi Se de mão em mão A canha vai e vem Os bagos Nascis É só bater os pisão Castração A piada O outro igual Não tem Esse é o ritual Aqui do meu rincão Tá aí um chote Bem gaúcho Uma letra bem falquejada Tu me falasse Quem é o autor É o meu irmão Palito Portela O homem teme da lida Lá de São Luís Gonzaga Esse entende Eu vejo que é um poema Falquejado De quem conhece A lida bruta Com certeza Me diz o seguinte Tu está hoje Com o teu guri Te acompanhando Certo Mas eu te vi um dia Na expoíntrica Com mais um guri Da tua família Não São três na verdade Todo mundo é da música Todo mundo é da música O Marquinho É o meu mais velho Dos homens Eu tenho uma menina também Mas o Marquinho O mais velho Está se formando agora Em música Esse ano ainda Marquinho Eu acho Esse ano se forma Vocês são metidos Porque a gente aprendia música Ali no Guascaço Na martelada E os guri agora Além de tudo Resolvem se formar Imagina Sim E tem dois cantores Já nasceu tocando Porque tinha professor em casa Certo E agora resolveu Mais uma formatura ainda E tem os dois meninos do meio Que são cantores sertanejo Não que não cante música gaúcha Eles cantam a música gaúcha Mas estão na linha sertanejo O meu mais novo Agora o Igor Deoz Que o pessoal já conhece Já estão conhecendo aí Vai ser conhecido em todo o Brasil Com a graça de Jesus Pelo talento que tem É Fez É bom compositor Então o grupo Raça Negra Com a participação da dupla Bruno O Lima Rony Gravaram a música dele agora Que maravilha Que tal né Tá mal de genética Só coisa boa Me diz o seguinte E pro pessoal te contratar Levar uma prosa Levar pra um show Tem um telefone Um e-mail Claro, claro, claro O nosso telefone Pega um papelzinho aí Dá tempo Dá tempo Dá tempo Pra dia 12 Agora dia 12 de novembro Nós vamos estar cantando lá em Vagé Ô coisa linda Terra boa Dia 12 agora Pegou o papel? Fez Tá aí, vamos lá Código de área 51 9627 6789 Pode repetir 96 Código de área 51 9627 6789 E aí as nossas redes sociais Marco Aurélio Repentista Nos adiciona lá no Facebook No Instagram Sou teu seguidor Ui, galera Pai É, gauchada Agora tá tudo moderno Não, mas a rede social Auxiliou Primeiro porque pode publicar Nós temos inclusive a página Do Galapão Nativo Lá no Facebook Claro Com todos os vídeos Do nosso programa Inclusive depois De passar aqui no fim de semana Esse programa O pessoal vai encontrar no Facebook Pode baixar Compartilhar Que é um auxílio bacana, né? Com certeza Isso só me auxiliar Só pra te mandar um disco Uma fita cassete No interior A mão de obra Hoje não É só um link Com certeza Só compartilha Com certeza E tá valendo em alta qualidade É verdade Imagine toda a programação Da emissora A gente encontra lá Nossa página no Facebook Procura Galapão Nativo Quem nos... Ah, mas tu tinha uma música Rapaz Que eu vi Rodando por aí Uma tal de Cristina Rapaz Essa música Me veio a inspiração De fazer uma canção Deus o livre Que na verdade Eu não tava falando agora Eu nunca fui traído Graças a Deus Eu também Ninguém nos conta essas coisas Mas me veio essa coisa na cabeça De fazer uma inspiração momentânea E aí escrevi Pra Cristina Um recado pra Cristina Vai lá, guri Querido amigo Eu vim aqui te visitar E pedir pra te levar Um recado pra Cristina Que eu a tirei Das minhas redes sociais Que eu não quero saber mais Da vida dessa cretina Fala pra ela Arrumar outro Se quiser E se vergonha Ela tiver Que não ligue mais pra mim Explique isso E diga pra ela também Que eu já tenho Que eu já tenho um outro alguém Que o nosso amor Chegou ao fim Porque a Cristina Me traiu mais de uma vez E o mal que ela me fez Não merece mais perdão Que ela arrume O babaca que ela sonha Porque um homem de vergonha Não matura traição Diga pra ela Não me mandar mais mensagem Que o que ela diz é bobagem A invenção da mente dela Porque ela diz Pra todo mundo por aí Que eu não lhe esqueci E que eu vou voltar pra ela Diz pra essa tonta Se a humanidade acabasse E se eu e ela ficasse Nesse mundo pra semente Que eu me matava mesmo Contra as leis divinas Para não ter a Cristina Nos meus braços Novamente Porque a Cristina Me traiu mais de uma vez E o mal que ela me fez Não merece mais perdão Que ela arrume O babaca que ela sonha Porque um homem de vergonha Não matura traição Tá aí o recado Pra Cristina Mas rapaz Tu deve ter alguma amiga Cristina Que tá lá pensando Será que é pra mim? Não rapaz Tu sabe que na verdade Eu tava pensando Em cantar pra Maria Eu queria fazer Era pra Maria E aí a Cristina Ficou mais sonora É não sei Veio o Cristino Podia ser Regina Cristina divina Toro de menina É que a rima facilitou Como é que é mesmo A estrofe do refrão Porque a Cristina Me traiu mais de uma vez E o mal que ela me fez Não merece mais perdão Que ela arrume O babaca que ela sonha Porque um homem de vergonha Não matura traição Mas se botasse pra Maria Também vai lá Porque a Maria me traiu E o mal que ela me fez Não merece mais perdão Claro Tranquilo Dá pra adaptar Dá pra dar uma serenata Dá pra Maria Porque a Maria Porque a Joana Me traiu Dá pra colocar O nome da bandida lá Dá Dá pra colocar sim Nós podíamos Eu vou lá na tua casa Pra fazer uma parceria Certo Vamos fazer a Maria A bandida Maria a bandida Aquela que roubou O coração do sujeito Pisou na cabeça dele Sabe Porque a gente tenta Ser politicamente correto E não declara traição A gente não quer declarar Que a gente foi pisoteado Claro E o cara eu acho que tem que chegar na hora E botar pra fora Eu vou ser bem homem Eu vou contar Olha Ela me derrubou do cavalo Pisou no meu par de espora O cara tem que confessar né Com certeza Mas eu não passei por isso Eu só ouvi falar Eu também não Me contava as coisas Mas eu não acredito Eu nunca passei por isso Eu não acredito Que maravilha receber a tua visita Tu escolheu Uma canção pra encerrar esse bloco Estou muito honrado Visita dos mais importantes Repentistas da história do meu Rio Grande O homem remanescente da escola É o Gil Tem que ó Sacar o sombreiro Mil graças aos dois Marco Aurélio Pai e filho A tua família O pessoal de Viamão Sinto homenageando Quem é que tu vai homenagear Lá em Viamão Teus amigos lá O meu amigo Jairo Terra O Jairinho Também O Jairinho Nós ia pra vacaria E ele montado a cavalo Invertido né O cavalo indo pra lá Ele sentava ao contrário E nós atrás Aplaudindo ele Num show Imagina o sujeito Monta A cabeça do cavalo Tá pra lá Rabo aqui E toda a galera Vindo a cavalo E ele ó Floriana E ginete né E ginete Trançador É verdade O homem é de toda lida Um gaúcho completo Ah o Jairinho Daqui um dia eu vou te trazer aqui Jairinho Tem que cantar no nosso programa Isso Marco Aurélio A casa é sua Farrapo de gente Mil graças Assistam ainda Marco Aurélio Tu que me vê pelas ruas Pisando esse asfalto quente Com esse boné rasgado Na boca falta de dente Com essa calça esfarrapada E esta cara de indigente Não vê que eu fui fazendeiro Nos tempos de antigamente Por uns negócios mal feitos Uma seca e uma enchente Eu perdi meu patrimônio Vim procurar outro ambiente Por estas ruas andei Empregos não encontrei Por isto eu me transformei Neste parrapo de gente Com esta carroça velha Vivo juntando sucata Papelão e alumínio Ferro, pobre, zinco e lata Eu que se esquiava tranquilo Na sombra fresca da mata Hoje divido um viaduto Entre sapos e baratas Não tenho salário fixo Nenhuma morada exata A carroça é eu que puxo Pra cumprir minha sorte ingrata A vida me deu um fiado Eu que na pampa fui galo Me transformei num cavalo Sem ferradura nas patas Às vezes me representa Que estou pagando pecado Eu que fui um taura forte Hoje sou um velho estrofiado Porém existe um detalhe Que me deixa sossegado Não peço esmola ninguém Nem compro nada afiado As sucatas que eu vendo Sempre rende alguns trocados Pra mim ir sobrevivendo Neste viver desgraçado Sonho com os tempos antigos Pergunto aos outros mendigos Aonde anda os amigos Que eu ajudei no passado Ajudei a erguer igrejas Pra receber peregrinos E hoje em dia não me deixam Nem puxar a corda do sino Hoje eu bebo em litro plástico Mas já bebi em copo fino Só não perdi a hombridade Que eu trago o mês de menino Mesmo em más companhias Não robo e não sou assassino Qualquer um está sujeito Se transformar num diatino Tem gente que vive bem Tem outros que nada tem Pois Deus não diz a ninguém Qual será o nosso destino 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 Obrigado.